O programa Sócio do Futebol continua um sucesso e já ultrapassou a marca de 25 mil associados. De janeiro a abril desse ano, a Raposa teve 18 mil novas adesões e foi o time brasileiro que mais cresceu em número de sócios nesse período. Além de poder acompanhar os jogos em que o Cruzeiro é mandante, o sócio pode acumular pontos e trocar por brindes, como camisas oficiais, bolas de jogo e até mesmo entregar a camisa para um reforço na apresentação. Foi o caso de Thiago, que trocou 4 mil cruzeiros, que é a moeda do programa, e entregou a camisa celeste nas mãos de Dedé. É muito importante o que o Cruzeiro está fazendo, aproximando o torcedor, dos jogadores, e isso só ajuda a gente e os jogadores. O sócio do futebol também pode escolher um lugar cativo no Mineirão. Primeiro você faz o login, o seu cadastro no site do sócio. Aqui na primeira página mesmo vai ter lugar para você escolher o local que deseja assistir o jogo no Mineirão. E aqui já está muito fácil, porque tem um mapa que mostra os setores do seu cartão, onde você está cadastrado. No caso meu é o D, que é o setor Libertadores. Eu, no caso aqui, estou marcando já o meu lugar perto de onde eu já tenho o costume, que é no meio do campo. Então é o setor 330. E você já imaginou poder assistir a um jogo do Cruzeiro em um camarote exclusivo e cheio de regalias? Sendo um sócio do futebol, você pode. É só trocar os Cruzeiros e curtir a partida com muito conforto. Estão se vindo um macarrão sensacional. Nem minha avó faz um negócio igual aquele não. Pelo meu Deus, está maravilhoso. A instrutora, obrigado pelo Cruzeiro, obrigado, presidente. Maravilhoso. Desde janeiro, o Cruzeiro se tornou parceiro do Movimento por o Futebol Melhor. E todos os sócios do futebol têm direito a descontos em uma série de produtos e serviços. São mais de 300 opções para economizar. Tem benefícios também tangíveis. Hoje você pode perceber, dentro desse movimento por um futebol melhor, o torcedor tem mais de 300 produtos que ele tem descontos em produtos relevantes, produtos do dia a dia, de uso das pessoas. São produtos que, dependendo do perfil de compra do torcedor, ele pode praticamente pagar a mensalidade do sócio do futebol com os descontos que ele obtém através dessa rede. Entre já no site, faça o cadastro e aproveite os benefícios do programa.